Agora vem cá, coisa boa é ver a cidade bonita e bem cuidada, né? Como a gente vem mostrando no decorrer desses últimos meses aqui no MD. Mas nem sempre é assim. Quando se trata de praia, por exemplo, é cada vez mais comum encontrar lixo espalhado, deixado inclusive pelos próprios banhistas. O Brasil é o país da América Latina que mais polui o oceano com microplásticos. Uma liderança que nada nos orgulha. Quem mora ou visita João Pessoa ama uma praia. Gosta muito de praia, seu Wilson? Muito, porque é bom, é saudável e é uma paz que a gente encontra aqui. Difícil é se deparar com esse mar e não querer ficar aproveitando na areia. Mas às vezes os banhistas têm umas surpresas indesejadas. Embalagens plásticas, papel, ponta de cigarro. A educação com o lixo passa longe. O seu Milton tenta fazer diferente. Minha maior preocupação é essa, né? E quando sai, deixa tudo limpinho. Se chupa o picolé, deixa o palitozinho com o papel para o pessoal que está vendendo levar. Então essa é a nossa preocupação. Um dos maiores prejudicados por esse descuido irresponsável é o oceano. O Brasil é o país da América Latina que mais polui os oceanos. Todos os anos são despejados aqui mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de microplástico. Isso corresponde a cerca de 8% de toda a contaminação no mundo com esse material. E uma grande parte do lixo que chega aqui vem da faixa de areia. Tem muito plástico. A gente tenta pegar tudo na beira da praia para não ir para o mar. Para os animais marinhos, acaba comendo e acaba morrendo. A responsabilidade de manter a praia limpa é de todo mundo que a frequenta. Fazer com que as pessoas entendam isso é o grande desafio de quem trabalha com a educação ambiental aqui no estado. A gente, enquanto banhista ou enquanto turista, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem por obrigação levar a nossa sacolinha, porque nem sempre vai estar disponível nos locais que a gente vai estar. Então cada um tem sim sua responsabilidade e deve ser feito. Esse turista gostou do que viu. Comparado a de onde eu venho, eu percebi que é uma organização muito legal em todo o litoral. E principalmente a limpeza na orla foi algo que me deixou bem chocado e feliz. É que aqui em João Pessoa existe um cronograma de limpeza. Nossas equipes são distribuídas por tipo de serviço e por turno. No caso, são de dia e de noite que temos pessoas aqui ao longo da praia. Tanto na parte de catação, na parte de varrição. E também temos auxílios de algumas máquinas, como a saneadora e a varrição. Mas também a gente precisa da contribuição da população, porque todos precisam ter responsabilidade sobre esse meio. Mariana é geógrafa e chegou do Rio de Janeiro com os amigos há poucos dias para curtir as férias na nossa capital. O cuidado com o lixo está sempre presente, mas para ela, cobrar do poder público é tão importante quanto. Eu tenho essa preocupação, eu acho que essa conscientização foi crescente nas últimas décadas. Mas além de a gente não perder de vista o nosso papel enquanto cidadão, a gente também não pode esquecer o papel da gestão pública e das empresas. Então a gente tem uma política nacional dos resíduos sólidos que sempre deve ser levada em consideração. E a gente não pode deixar isso só na mão do turista, só na mão do cidadão. Então a gente tem que estar continuamente atento para cobrar os nossos gestores, que são responsáveis por cuidar de nós enquanto cidadãos, e também as empresas. É isso, gente. A responsabilidade é de todos. E temos praias lindas no nosso litoral paraibano. O poder público precisa agir, a iniciativa privada precisa ser responsabilizada quando desrespeita o meio ambiente. E cada um de nós também temos a responsabilidade na construção de uma cidade mais limpa. Inclusive diz uma pessoa que está recebendo tantos turistas. A nossa orla é tão linda. Não vamos deixar suja, não?